Bom dia! O som já nasceu lá na casa do cacete. He he, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Se você fala todos, só na minha live, porque eu não gosto de você. Nem quem fala todos gosta de quem fala todos. Eu fico imaginando a reunião dos todos. Aí o todos chega atrasado na reunião dos todos e diz Bom dia, todos! Aí os todos estão lá sentados já, atrasados, né? Aí olha pro cara que chegou atrasado e diz Irmão, só tem a gente aqui, pô. Todos, é meus homens. E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Terça-feira maravilhosa aqui em São Paulo. Tá um dia lindo. Já, 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 se você for de São Paulo Se você for de São Paulo Já, já estarei ao vivo Pelo morning show da Jovem Pan No Parque Ibirapuera Entrevistando a galera e desmistificando Por que você não tá conseguindo emagrecer? Por que você diz que quer emagrecer E não consegue emagrecer? Por que você não consegue fazer o que tem que ser feito? Por que você não quer fazer o que precisa ser feito? Por quê? E aí, vocês estão bem? Tudo certinho na vida de vocês? Rapaz, que correria a minha vida, viu? Que correria a minha vida Fui pra Noronha De Noronha, vim direto pra cá Hoje, volto pra casa Tô cansado, véi Cansado de tipo, véi Eu quero a minha cama, tá ligado? É diferente, né, turma? É diferente, né? Você viaja, é legal Mas você dormir na sua cama Puta merda Vem pra Campinas Fazer o que em Campinas? Fazer o que em Campinas? Eu tô bem sim, obrigado por perguntar Ai, rapaz Bater uma se esforçando Pode ser durante o cardio? Rapaz, essa galera de 15 anos Na cabeça é engraçada, né? Já viram isso? É igual aquele povo que chega Eu posso comprar o seu desafio E continuar bebendo cerveja? Véi, o nome é desafio, porra Tu quer entrar pra um negócio Que vai te melhorar E ainda assim Quer continuar a fazer o que te piora É uma tentativa de dar errado Muito grande, né? Tipo, eu quero dar errado na vida O que eu tenho que fazer pra dar errado? É que o Guto vai mandar fazer uma coisa Eu faço outra Aí vai dar errado E ainda bota a culpa no Guto depois Vocês, puta que pariu Ó a Thaís falando Não emagreça porque tenho preguiça Você tem preguiça justamente Porque não faz o que tem que fazer pra emagrecer Aí fica com esse excesso de gordura aí Suas sinapses ficam mais lentas Ficam diminuídas em quantidade E você fica desmotivada Dopamina completamente desajustada Sistema recompensatório completamente perdido É como se a sua bússola dopaminérgica Em vez de apontar pro norte Apontasse pro oeste É, porra Não vai pra frente não Pô, não vai pra frente não Sinceramente Thaís Carla acabou de entrar na live Mas não coube Vocês não valem merda, viu? Sinceramente Vocês, olha Vocês são filha da puta, né? Aí depois ela vem me processar Eu vou atrás de quem comentou Pra dividir o valor do dinheiro lá Que eu vou ter que dar no processo Acorda pra vida, porra Eu tava em Noronha esses dias Foi muito bom Foi muito bacana Dava com a minha família lá Mergulhei Fiz meu batismo Mergulhando com cilindro Nunca tinha mergulhado com cilindro Desci 10 metros 10 metros Aí meu tio Tio Chico No outro dia Ele foi mergulhar Sozinho Porque ele já é fodão Ele desceu 62 metros Fala obstinado Aqui na Turquia Aí, Janguinho Tô acompanhando no Instagram, viu? Botou ciata lá Lá na Turquia Eu vi a foto dos balões Me fudeu, Janguinho Porque você postou aquele Reels dos balões Rebeca quer ir pra Turquia Ver esse balão agora Aí eu vou dizer Eu vou pedir dinheiro pra Janguinho Pra eu ir pra lá Porque Janguinho fica postando essas coisas A minha mulher fica dizendo Eu quero também Se for dar joia pra Sandra Não poste não, Janguinho Porque senão eu tô lascado Rebeca vai querer também Eu tô lascado Ai, ai, ai Nariz entupido Nariz entupido Mas isso é normal, né? E aí eu fui lá Pra Noronha Comemorar os 80 anos De aniversário Do meu tio Meu tio é um cara Que sempre foi muito exemplo Pra família toda, sabe? De tipo Hoje eu tenho essa clareza Mas hoje eu sei Que ele foi exemplo Por um motivo Ele vive o que ele fala, véi E ele não tem medo De falar E de viver O que ele acredita Grande parte da gente A gente pensa uma coisa Fala outra E faz outra Não, essa semana Eu vou fazer dieta Aí você pensa isso Vou fazer dieta Essa semana Vou fazer dieta Ó, terça-feira Hoje Hoje eu vou começar Meu processo de emagrecimento Hoje eu vou entrar No desafio do Guto Último dia Inclusive Vou até deixar aqui Último dia Pra entrar no meu desafio É só escrever Desafio E depois da live E olhar o seu direct Última chance Última chance Amanhã eu não vou vender o desafio Guto Eu queria hoje E aí vai vender amanhã Guto Eu queria comprar agora Não tem mais É só hoje É a última chance É a última chance Do desafio Aí você pensa Hoje eu vou entrar Pro desafio do Guto Mas depois você fala Outra coisa Meu, mas o desafio do Guto Vai ter umas coisas Que eu não quero fazer não Que eu não tô disposto A fazer não Aí você pega e faz outra Em vez de entrar Pro desafio do Guto Eu vou comer uma pizza Porra Até quando, véi? Até quando Tu vai ficar tendo Ideias E comportamentos Completamente Contraditórios Ao que tu quer fazer? Até quando? Tu vai ter comportamentos Que são contrários Ao que tu quer atingir Ah, eu quero ter um corpo legal Beleza Tem que fazer isso aqui Entra pro desafio Escreve o desafio Primeiro ponto Depois você vai comprar o desafio Custa só R$97 Você gastou mais que isso Esse final de semana Merda E eu tenho certeza disso Não venha dizer que não gastou não Teve um moleque Chegou pra mim Ai Eu estou desempregada Eu tenho dois filhos Isso no meu direct Eu não tenho dinheiro pro desafio Não devia nem estar no Instagram Devia estar capilando o lote Limpando a casa Devia estar usando o Instagram Pra vender alguma coisa Menos me mandando o direct E pedindo pra eu dar de graça O que faz parte da sua parte É essa parada, véi Vocês querem que todo o mundo inteiro Entregue pra vocês A parte de vocês Faz o menor sentido isso, pô Faz o menor O menor sentido isso Ai, eu quero muito Que isso aqui aconteça na minha vida Fica sentado esperando Cadê Deus? Cadê o que eu pedi Que não chega? Ai, Deus tá lá em cima Assim, olhando pra tua Faz a tua parte, porra Faz a tua parte Faz o que tem que ser feito Olha a mentalidade 97, oxe Vou jogar no tigrinho Isso aí, joga no tigrinho Top Porque até pra tomar decisões merdas Eu tenho que ter clareza Do que eu vou fazer Por que você quer jogar no tigrinho No jogo de aposta Porque você acha Que aqueles 97 reais Vão virar 57 mil Se você acredita nisso De verdade Vá lá e faça Tá tudo certo Você não tem que comprar O meu desafio Você não tem que querer emagrecer Você não tem que fazer por onde Fazer nada Você só não pode reclamar Da vida que tem Só que vocês não fazem O que deveriam estar fazendo E em contrapartida Reclamam da vida que tem Não faz sentido, pô Ah, eu tô precisando De mais dinheiro Tá foda Não consigo ganhar mais dinheiro Mas sábado Tava no Brasil Tomando uma A conta não fecha A conta não fecha Ah, eu quero muito emagrecer Vou comer uma pote de sorvete hoje A conta não fecha A conta não fecha Ah, eu quero muito me casar Mas todo final de semana Tá com a mulher Ou com o caba diferente A conta não fecha Porra, não tem pra onde correr Explica como é esse desafio O desafio é o seguinte Eu junto duas coisas A fisiologia do emagrecimento Que vem treino e dieta Dieta personalizada Tem dieta pra vegano Vegetariano Intolerante à glútea Intolerante à lactose Intolerante à glútea e lactose Diabético Pré-diabético Mulheres com síndrome do ovário policístico Mulheres lactantes Que acabaram de ter filho Tem dieta personalizada Pra todos os tipos variados que tem A gente vai incluir ainda A dieta pra bariátrico E pra mais um monte de coisa Gente que tem refluxo E por aí vai Tem treinos também Que você pode escolher Se você vai fazer em casa Ou na academia Ou de forma híbrida Você cumpre o desafio Não, eu quero treinar em casa Você recebe os protocolos de treino em casa Não, eu quero treinar na academia Recebe o protocolo de treino na academia Ou eu quero treinar nos dois Você recebe o protocolo pra treinar nos dois E a divisão de como é que você deve fazer Fora isso Fora isso, eu aplico a psicologia do emagrecimento Por que, turma? Eu aprendi Dessa mais Dessa minha Mais de uma década De treinamento no digital Fora os anos que eu passei Como professional trainer Que o que impede vocês de emagrecer Não é não saber o que comer Você sabe Que uma maçã É melhor que um brigadeiro A questão é Por que você escolhe o brigadeiro? Isso é psicologia Foi por isso que eu fui me especializar Em psicologia e ciências do bem-estar Pra entender a mentalidade De quem não consegue Fazer o que tem que ser feito Ah, hoje eu vou treinar a semana toda Aí aparece qualquer contratação Ah, não, tô muito cansado Ah, hoje eu vou treinar não Por quê? Porque você não consegue fazer O que você disse que faria Porque você não consegue Colocar em prática Comportamentos que vão te fazer Ser a pessoa que você diz querer ser Então dentro do desafio Eu aplico uma técnica chamada Jejum de dopamina Dopamina é um neurotransmissor Modulador do querer Da vontade de fazer a coisa Quando a sua dopamina Tá desajustada Você fica desmotivada Você vai dizer Ah, isso aí hoje não Ah, tô com preguiça Ah, isso aqui é tão chato Eu não gosto disso aqui não Ah, tem agachamento Eu não gosto Ah, mas tem flexão Também não gosto Aí você começa a criar Narrativas na sua cabeça Que vão justificar o seu fracasso E aí ferrou Olha o que a Juna ainda falou aqui Perdendo peso ou não Só o ajuste dopamina já paga muito Inclusive foi bom esse comentário de Juna ainda Porque o objetivo do desafio não é perder peso É perder medida Porque você pode perder peso e engordar Olha que merda Grande parte de vocês já fez isso Vocês perderam peso e engordaram No desafio não Eu garanto que em 21 dias você perde pelo menos dois números na sua cintura Pelo menos Teve gente que perdeu 15 Gente que perdeu 10 Gente que perdeu 2 Qual foi a diferença entre essas pessoas, Guto? O quanto elas se esforçaram O quanto elas praticaram e tiveram os comportamentos modificados De acordo com o que eu disse que tinha que fazer Tem gente que não tá disposto a fazer Tá tudo certo Não reclame da vida que tem Você pode fazer o que você quiser Só não vale reclamar da vida que tá tendo É isso que tem que ter a mente Então escreve desafio Hoje é a última chance Não vacila Cai pra dentro Segundo dia desafio Nunca me senti tão bem disposta É sobre isso Por quê? Porque não é só o treino e a dieta em dois dias É a regulação do sono É a retirada de coisas que você usa como fuga E desajusta o seu sistema dopaminérgico Então não vacila Escreve desafio Hoje é o último dia E aí eu tô indo lá gravar Não, é ao vivo, né? Lá pro board show E eu tô nervoso, velho Nervoso Porque eu nunca fiz isso, né? Televisão Tá no meio da rua Falando com o povo Aí eu fiquei ontem perguntando E se ninguém quiser falar comigo? E se não aparecer ninguém no Ibirapuera hoje? E se começar a chover? E aí, ao mesmo tempo Que eu comecei a criar essas narrativas Que iriam fortalecer um possível fracasso Eu disse Ei, Guto Que porra é essa? A gente não atrai o que a gente quer A gente atrai quem a gente é E o pensamento É o ensaio da ação Por que eu vou ficar atraindo possibilidade de erro? Se eu posso atrair possibilidade de acerto? Sabe qual é a parada? Grande parte de nós Eu me incluo Menos Cada vez menos Mas grande parte de nós Ainda fica Colocando na cabeça E se Negativo E se Negativo Olha, 15 dias de desafio Já vejo o resultado Tô falando Então a galera fica indo nessa de Ai, mas e se eu fizer e for ruim? Ai, se eu fizer e não sei o que? Ah, mas que Porra, para, véi Só faz Só faz Eu tava dando palestra em Recife E aí tem alguns clientes meus no desafio Um deles pediu pra falar Eu dei o microfone a ele E aí ele disse Não, eu fiz no desafio Perdi 13 quilos em 21 dias Tô me sentindo super bem Meu casamento melhorou Meu sono melhorou Tô trabalhando melhor Tô pensando melhor Tô dormindo melhor Deu refluxo Minha pineia do sono Tá quase inexistente Diminuiu Ai uma mulher perguntou O que é que você fez? Eu disse Comprei o desafio E fiz o que o Guto mandou Fim Comprou o desafio E fez o que eu mandei Fim Só que você não Você ia comprar o desafio E perguntar Posso mudar isso aqui? Posso beber álcool? Posso não treinar todo dia? Então você não quer fazer Você não quer resolver O meu desafio É pra quem quer Resolver Se você quer enrolar E se enrolar Tem um monte de blogueira Venderam mentira por aí Você vai se dar melhor lá Vá-se embora Pra live da blogueira Compre o produto da blogueira Porque ela vai lhe enrolar Você vai se sentir enrolada E você vai poder culpar ela depois Porque se você entrar Pro meu desafio Você não vai poder me culpar não Porque o método É meu Mas o mérito É seu E o demérito Também Não vacila Cai pra dentro Olha o João Pedrinho aqui Guto Não sou obeso Tenho 83, 90 quilos Treinando Mas tô com um pouco de barriga O desafio serve pra mim? O desafio O João Pedrinho A promessa dele É eliminar Dois números na sua cintura Pelo menos dois números Em 21 dias Então é exatamente pra você Não tem que ser sedentário Apesar do sedentário Poder fazer Não tem que nunca ter treinado Apesar de quem nunca treinou Poder fazer também Existem adaptações De exercícios Pra quem é sedentário Ou tem problemas de joelho Ou coluna Por exemplo Se não é o seu caso Você vai fazer um treino completo Pegar a dieta lá E porrada pra dentro Tá me convencendo a comprar Convencer Convencer não é fazer Com que você faça O que eu quero Convencer significa Vencer em conjunto Vai ser bom pra mim Que você vai me dar dinheiro E vai ter resultado Pra eu usar esse resultado Como uma ferramenta Pra que na minha próxima live Você entre aqui Como várias pessoas estão entrando Dizendo Caralho É verdade Eu comprei É foda E vai ser bom pra você Porque você vai ter Exatamente o que eu tô Prometendo entregar Então é o i, o i A situação Os dois ganham Então não tem por que Não comprar Quanto tempo de acesso Ó Isso é uma pergunta De quem não quer resolver também O desafio é 21 dias Na cabeça De quem quer resolver Eu vou comprar Eu vou fazer em 21 dias A Ana Remota aqui Já tá pensando Ah não Em 21 dias é pouco Porque vai ter dia Que eu não vou fazer Eu já quero mais tempo De acesso Como tem muita gente Feita a Ana Que não quer resolver Fica se enrolando Eu dou mais de 21 dias De acesso São quase 50 dias De acesso Mas eu sugiro Que você compre E faça Em 21 dias Porque aí eu garanto O resultado Estou muito Eu estou mega feliz E sigo Ó a Nina Kis falando E as aulas teóricas São perfeitas Aulas teóricas De que Que a Nina tá falando aí De comportamento Explicando os 5 pilares Do emagrecimento definitivo Treino diário Qual a importância real Do treino diário Porque só fala Tem que treinar todo dia Tá beleza Por que Treino diário Eu explico Hidratação calculada Qual a importância Da ingestão de água E como eu vou dividir Essa ingestão No meu dia a dia Isso faz toda a diferença Sono regulado Hora pra dormir Hora pra acordar Regulação Do ciclo circadiano Como um todo Alimentação planejada O que eu vou comer Quanto eu vou comer Quando eu vou comer Isso é muito importante No processo de emagrecimento E Jejun de dopamina Jejun de dopamina Eu vou tirar da sua vida Coisas que desregulam O seu sistema dopaminésico E vou introduzir Comportamentos novos Eu ensino tudo isso Nessas aulas teóricas Que a Alina Kist falou Eu ensino comportamentos novos Que vão aumentar A liberação de dopamina Pra que você queira Bater a cota de água Pra que você queira Treinar todo dia Pra que você queira Comer melhor Essa é a diferença Do desafio Olha o que a Alina falou Ter comprado desafio Foi a melhor decisão Que eu tive Muitas fichas caíram E chaves viraram Ontem já comprei O secar todo dia E já tá indo Pro primeiro dia De treino Ou seja Ela já saiu o desafio Foi tão bom Que ela já emendou Em outro produto meu É sobre isso turma Se você comprar e fizer Não tem como dar errado Não tem como dar errado Houve mais dúvida Eu vou tirar dúvida hoje Olha o segundo dia Muda a vida como um todo É isso aí irmão Eu tava mergulhando E aí me imprimia Camila Chegou pra mim Falou assim Guto Se você estiver lá No fundo do mar E por acaso Aconteceu uma situação Atípica Presta atenção nisso turma Que seu cilindro Saiu das suas costas O cinturão Com peso Saiu da sua cintura Que a gente Usou peso Pra afundar E sua máscara Saiu também Qual é a primeira coisa Que você vai atrás Pra pegar Você tá morrendo afogado Qual é a primeira coisa Que você vai atrás Pra pegar Qual é que vocês acham Eu vou atrás Do cinto com peso Eu vou atrás Da máscara Ou eu vou atrás Do cilindro Pra poder respirar Tô morrendo afogado Lá embaixo Tá as três coisas Lá embaixo Qual é a primeira coisa Que eu vou atrás buscar Escreve aqui pra mim Qual é Que você acha Você tá mergulhando Você tá morrendo afogado Saiu seu cilindro Das costas Saiu sua máscara Saiu o cinturão Com peso Qual é a primeira coisa Que você vai atrás buscar Tá morrendo afogado. Vai atrás da máscara? Vai atrás do cinto? Ou vai atrás do cilindro? Pra poder respirar. Qual é a primeira coisa que você vai atrás buscar? Por não ter essa clareza, hoje, hoje, vocês não conseguem emagrecer. Ó que loucura. Uma galera falando cilindro, cilindro, cilindro aí. Não. A primeira coisa que você vai atrás é o cinto com peso. Por quê? Porque ele vai te fazer afundar e chegar mais rápido perto das outras coisas. Essa é a parada. Essa é a parada. A galera vai buscar subir. Minha filha, são 10 metros abaixo d'água. Não tem como subir de ver, não. Você morre afogada no caminho. Você não faz a descompressão no caminho. Cria narcose em você. Fudeu, morreu quando chegou lá em cima. A primeira coisa que você vai buscar é o cinto. Porque ele vai te manter estável pra você ir atrás do cilindro depois. Grande parte de vocês quer ter uma vida melhor. Quer ter mais dinheiro. Quer ter um casamento melhor. Quer ter um relacionamento melhor com os filhos. Só que vocês estão indo atrás do cilindro, que é o filho. Da máscara, que é trabalhar mais. E estão esquecendo de botar o peso na cintura. Que é o que vai te fortalecer pra conseguir chegar mais rápido e de forma mais assertiva onde você quer. E esse peso na cintura é o quê? Treinar todo dia. Bater a cota de água. Regular o sono. Planejar a alimentação. E ajustar a dopamina. Esse é o game. O que eu estou oferecendo a você que está morrendo afogado aí, é o cinto. pra que você consiga chegar melhor perto dos outros lugares. É isso que vocês têm que entender. Não adianta você buscar um corpo magro se a sua mente ainda é gorda. E quando eu falo mente gorda, não é aquela pessoa que só pensa em comida, não. É aquela pessoa que não tem clareza de por que quer o que quer. Por que você quer verdadeiramente emagrecer? Escreve aqui. Quantos quilos você quer emagrecer pra se sentir bem com você mesmo? Escreve aí. Escreve aí. Quantos quilos você quer emagrecer pra você olhar e dizer porra, eu estou bem comigo mesmo? Escreve aqui pra mim. Pra eu ter uma ideia. Escreve aí. Quantos quilos você quer emagrecer pra se sentir melhor com você mesmo? Escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Não é só sobre emagrecimento, Guto. Seu conteúdo tem motivação diária. Tem mesmo. É muita dopamina na porrada. 15 quilos, 15 quilos. Vocês combinaram, foi? Todo mundo multou 15 quilos. 30 quilos, a Bela Reise disse. 3 quilos, a Gisele. 10 quilos, o Nandos Ramos. A Andresa Jardins quer perder 10 quilos. A Belmacia, 8 quilos. Então é o seguinte. Quem quer perder mais de 10 quilos, clica aqui agora, nessa caixinha da câmera, que você vai entrar ao vivo comigo pra eu desbloquear esse emagrecimento na sua cabeça agora. Porque não é só treino e dieta. É psicologia também. Enquanto você não entender e realmente acreditar em viver isso, você não vai conseguir atingir o que você diz que ia atingir. Então quem quer perder mais de 10 quilos aí, clica aqui, ó. Clica aqui no linkzinho. No link não. Nessa caixinha aqui que tem a câmera que eu vou chamar um de vocês pra entrar ao vivo comigo pra eu te desbloquear. Só que tem regras. Tem regras! Primeira regra. Tem que estar de roupa. Por quê? Porque uma mulher já entrou com os peitos de fora. Aqui no Minha Live. Do nada. Ah, eu achei que você não ia me chamar. Aí os peitos balançaram. Mas como que você achou que eu não ia me chamar se você pediu pra entrar? É porque eu pedi, mas eu achei que mentira. Queria mostrar os peitos. Então você tem que estar de roupa. Tem que estar de roupa. Segundo ponto, tem que estar com a luz na cara pra eu te ver com a internet funcionando e a câmera frontal. Então não vacila, não. Então eu vou escolher alguém aqui agora. E pelo amor de Deus, não esteja dirigindo também nem no trabalho pra estar prestando nas outras coisas, né? Deixa eu ver alguém aqui. Vou escolher alguém com cara de bolacha pra aqui, né? Aí, ó, a pessoa já sabe. A pessoa, ai, meu Deus, não me chama, não. Cara de bolacha pra aqui. Teja de roupa, 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 teja de roupa. E o beijo. Aê, caralho! E aí, tá bem? Tô bem. Como é teu nome? Mariana. Quando tu falou o cara de bolacha pra aqui, eu falei, sou eu. Certeza que sou eu. Como é teu nome? Mariana. Mariana. Da onde você fala? Bangu, Rio de Janeiro. Bangu. E tu é nascida e criada aí mesmo? Nascida e criada. Eu não sabia que Bangu era um bairro, não. Eu achei que Bangu era o nome do presídio só. Não. Eu moro perto do presídio, inclusive. E aí, Mariana? Como é morar perto do presídio? Não tem sinal de telefone, não. Aqui fora, né? Lá dentro tem, mas aqui fora não tem, não. Dentro do presídio, você pega fora, não pega, não pega, não pega. Exatamente. Dentro pega, fora não pega, não pega. Aí tu tá no teu wi-fi, agora. Se não, não pega. Claro, não tem que ter no wi-fi. Meu Deus. Olha que loucura isso, velho. Meu irmão, que resenha do caralho. Mariana, tu é casada? Tem alguns anos. 25, sou solteira. Solteira, bora com quem? Sozinha. Sozinha. Tem filhos? Não. Solteira, sozinha, não tem filhos. Tu trabalha com o quê? Sou social mídia, estudante de nutrição. Social mídia, estudante de nutrição. Mas tu trabalha com o quê hoje? O que é que dá dinheiro? Eu sou social mídia. Me dá dinheiro, o que me dá dinheiro é marketing. Volta um pouquinho pra dentro de casa, que deu uma falhada no teu wi-fi aí. Vou voltar aqui. E aí também tem um negócio chamado bala perdida aí também, né? Também. Não é, tem isso. Não é, tem isso. Fica aí, aí tá ótimo. Aí tá ótimo. Vai, se aquieta e sente em algum lugar. Vai, para de andar. Mari, pode chamar de Mari? Pode. Mari, Há quanto tempo você briga contra o sobrepeso? A minha vida toda. Há 25 anos? Há 25 anos. Quando foi que você teve consciência de que você olhou e disse Tô gorda? É, tem três anos. Foi em 2022. Porque eu sempre tive sobrepeso, mas sempre foi ali na caixa de 70, 75 quilos. Então nunca me incomodou tanto. Sempre fiz exercícios e tudo mais. Mas quando eu cheguei a 95 quilos, aí acabou. Aí para mim acabou. Entrei em depressão, só ficava dentro do quarto, não queria trabalhar, não queria fazer nada. E aí foi quando minha chave virou e aí eu fui fazer uma variável. Fui tentar fazer uma variável. Me diz uma coisa. O que foi que aconteceu há três anos que você aumentou tanto de peso? Eu pedi demissão do meu emprego e comecei a investir na minha empresa de marketing e meus pais se separaram, eu separei. Tu era casada? Não casada, namorava. Morava junto? Há quatro anos. Tu não? Não. Só namorava. Quanto tempo de namoro? Quatro anos. Quatro anos de namoro, Mariana com 25, uns 20 e poucos anos, Mariana separou, os pais separaram também. Então o pai separou antes ou depois? Foi no mesmo mês. No mesmo mês. Todo mundo. No mesmo mês. Entendi. Foi. Olha que engraçado, né? Depois desse namorado, teve outro namorado não? Tive. Teve? Durou quanto tempo? Durou... Um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Mas o que mais dói é o outro, né? Não. Até que foi tranquilo pra mim. Eu acho que o que me doeu mais foi porque eu comecei a sair muito e ia beber. Voltei a beber. Eu não bebia. Mas isso... Mas fazer isso é justamente uma tentativa de fuga pra amenizar uma dor que você não quer curar. Provavelmente. Provavelmente não. Provavelmente. Com certeza. Tá doendo. Eu faço o quê? Em vez de eu resolver o que tá doendo, eu vou fugir. Geralmente eu fujo pra onde? Álcool, comida, sexo, celular, televisão. Tem gente que se afunde comigo, tem gente que se afunde em sexo, pornografia. Tem gente que se vira à noite vendo televisão. E aí esses comportamentos fazem com que você aumente de peso. E esse aumento de peso traz o quê? Problemas mentais que você teve que foi a depressão. Sim. Muita coisa. Me diz uma coisa. Por que você quer emagrecer? Eu quero emagrecer pra me sentir bem. Eu não me sinto bem com o meu corpo. Tem roupas que eu coloco que eu não me sinto bonita. E às vezes até deixo de sair por conta de roupas que não ficam boas no meu corpo. O que é que a Mariana mais magra vai ter que ela não tem hoje? Acredito que mais disposição e autoestima. O que é que a Mariana com mais disposição e autoestima vai ter que ela não tem hoje? Ah, agora acho que não. Nada. Não, o que é que a Mariana com mais disposição e autoestima vai ter que você não está tendo hoje? Não. Cara, eu acho que eu vou conseguir chegar no meu objetivo que é o emagrecimento. Tu acha que tu vai trabalhar melhor? Ah, com certeza. Então você vai ter uma coisa que eu não está tendo hoje. Você vai trabalhar melhor. Você acha que você estando mais magra sua autoconfiança aumentaria? Com certeza. Sua autoestima aumentaria? Com certeza. A autoestima é a percepção de valor que eu tenho de mim, que você tem de você. Você concorda com a autoestima maior? Você não se envolveria com algum tipo de cara que hoje em dia você aceita se envolver? Sim. Com certeza. Então tem muita coisa que tu ia conseguir fazer que tu não está conseguindo hoje. Sim. Então o que a Mariana mais quer no fundo não é emagrecer. É conseguir trabalhar melhor. É ter um relacionamento mais bacana com um cara que realmente a admire. Porque, Mário, a gente não atrai quem a gente quer. A gente atrai quem a gente é. Se você está sendo uma pessoa com autoestima baixa e pouca percepção de valor, você vai atrair caras que vão te enxergar dessa forma. Faz sentido pra você? Faz total. Então essa tentativa de boicote é normal. Por quê? Porque nem você se enxerga como você diz que é estar. Verdade. Você vem de família humilde? De grana? Sim, humilde. Você tem consciência de que se você começar a ganhar muita grana, automaticamente você vai se afastar dessa galera? Sim. Total consciência. E como é que é isso pra tu? Já foi uma questão. Já deixei de... Quando teve uma época que eu ganhava muito dinheiro, né? Em vista das minhas amizades que eu tenho. E isso era uma questão pra mim. Eu falava, meu Deus, eu ficava com vergonha de ganhar tanto quanto as pessoas que andavam à minha volta. E já foi uma questão pra mim, mas isso foi trabalhado em terapia, inclusive. E hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia é... Olha que loucura. Loucura, mas me diz que se faz sentido. Eu, Mariana, há 25 anos, estudando nutrição, sócio e humilde, eu quero ganhar muito dinheiro. Porque eu quero ter essa vida. Mas ao mesmo tempo, inconscientemente, eu me boicoto e engordo. Porque eu sei que se eu me agresser, eu vou trabalhar melhor. Eu vou ganhar mais grana, mas eu não quero me afastar dessa galera. Exatamente. É louco isso, né? É. A mente é uma coisa louca, né? Nossa mente é... Então, da mesma forma que eu tenho que ter clareza, Mari, de saber por que eu quero emagrecer, eu tenho que ter clareza pra dizer o que é que eu vou perder que pra mim hoje é bom quando eu emagrecer. E aí vem a pergunta. O quanto você tá disposta a abrir mão da sua felicidade hoje pra ser feliz? Muito. 100% disposta. Tá disposta a pagar o preço de verdade? Tô. Depois de ter aquela coisa, Mari. Eu sou biota. Tô acredito em Deus? Acredito, sou cristão. Deus só bota o chão depois que a gente dá o passo. Não é antes, não. E o chão que ele vai colocar vai ser um chão pesado, de lama, escorregadio. O caminho que você tem que trilhar pra chegar na vida que você quer ter vai ter dois vulcões, um mar de tubarão. Tu vai ter que construir tua jangada pra sair dali. Só que pra fazer tudo isso, tu vai ter que se distanciar de uma galera que tu tá hoje. Por quê? Porque crescimento gera distanciamento. É verdade. O quanto de verdade você tá disposta a pagar o preço pra ser a Mariana que você estiver sendo? 100%. 100% mesmo? Mesmo, de verdade. Então eu quero ver você no meu desafio. Eu vou comprar. Vou comprar hoje. Hoje é o último dia. Isso aqui que eu fiz com você é uma fatia bem fina do bolo que eu entrego no desafio inteiro. O que eu fiz com você nada mais foi do que um ajuste de dopamina. Eu trouxe você pro seu momento presente. Eu tirei coisas que são triviais e só fiz perguntas essenciais. Pra que você diga, não, porra, é isso aqui, velho. Eu não tenho que prestar atenção ali. Eu não tenho que prestar atenção acolá. Eu tenho que prestar atenção nisso daqui. Minha montanha é essa. Eu vou subir essa porra. Posso contar com você que você vai estar lá? Agora já. Todo mundo, todo mundo que escreveu o desafio e comprar o desafio hoje vai ganhar de bônus o encontro ao vivo comigo domingo de manhã no Dopamines. E eu quero ver você no Dopamines domingo de manhã. Deixa comigo. Estarei lá. Tá fechado? Fechado. Consegui te ajudar de alguma forma aqui hoje? Claro, me ajudou muito. Ó, beijo no teu coração. Obrigada. Bom dia pra tu aí. Valeu, Mari. Bom dia. Tchau, tchau. Que querida Mari, não é? Que lindinha ela, né? Gente boa. Fala bem. Vai ser uma puta social media. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu não disse que ela estava errada. Eu não disse que o que ela tinha que fazer. Eu só fiz perguntas. E ela chegou sozinha na clareza do que ela tem que fazer. Não só do que tem que fazer, mas do que tem que abrir mão. Hoje vocês não estão conseguindo ter o que vocês querem porque vocês não querem abrir mão do que estão tendo. Não dá pra ter tudo, turma. Você tem que ser essencialista na sua tomada de decisões. Você tem que olhar pro seu objetivo e dizer Legal, meu objetivo é aquele ali. Quais são as coisas na minha vida hoje que são triviais? Tira da vida. O que é essencial pra eu atingir o objetivo? É isso que vai estar na minha vida. E fim de papo, acabou. Modo monge. Modo monge. Se teu objetivo é esse, você tem que fazer o que vai te levar pro teu objetivo, pô. Nada fora dele. Ai, Guto, mas que vida chata. Então não faça. Não tenha os resultados de quem faz, mas não reclame da vida que está tendo. Pra todo mundo que escreveu o desafio, corre agora e olha teu direct. Beijo no coração de vocês. Valeu. É nóis. Até mais. Tchau, tchau.